E como prometido, trazendo pra vocês o início de gameplay de The Thinking City, que é um dos jogos que eu tô mais, mais, mais ansioso pra jogar esse ano, hein, galera? Lembrando que The Thinking City, ele tá praticamente em todas as listas de top 10 que eu fiz, quase, né, mano? Como um dos melhores jogos pra gente poder jogar em 2019. Galera, o seguinte, The Thinking City, ele é um outro trabalho do nosso querido HP Lovecraft, que tem feito jogos baseados no Tchulio, né? Lembrando que o Call of Tchulio também eu trouxe aqui no canal numa live, certo? E agora, finalmente, The Thinking City. O jogo, ele foi lançado oficialmente hoje, tá, galera? Ele saiu pro Xbox One, pro Playstation 4 e pro PC. Vamos começar essa paradinha maravilhosa? Ó, pra vocês verem, ó, o jogo tá totalmente dublado. Tudo daquele jeitinho, ó, que nós adora. Bora que vamos? Vamos que bora? Uma recepção um pouco calorosa. Cara, o senhor Charles Reed, como pedido, pesquisei os surtos de histeria e as visões da cidade de Oakmont, Massachusetts. Parece que suas suposições estavam corretas. Tais casos são, de fato, mais frequentes aqui. Homens e mulheres de todo o país são atraídos para Oakmont, assombrados por visões semelhantes às suas. Uma cidade em submersão. A presença de algo grande, porém desconhecido. Por sorte, acredito ter me deparado com a fonte de seu problema. Bem como uma pessoa capaz de ajudá-lo. Prepare-se e venha para Oakmont assim que puder. Eu me encontrarei com você e o ajudarei em sua jornada. Cordialmente, Johannes Van Der Berg. Belezinha, você tem acesso. Aperte qualquer botão pra continuar, beleza. Uma recepção calorosa. Pouco calorosa. Pelo que parece que vai ser... Será que vai ser de... Vai ser episódico, igual o Call of Tullio? Pelo que parece que vai ser... Não. Vamos lá! Estire! Vore! O que é isso? 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 Isso não é impossível para que nãoorrota, mas... Mas o que é isso? O que é isso. Passara aqui transformas balançando por poucos meses. E a água caiu nunca mais alto sem receber Agora a cidade foi cortada da terra Devo dizer que eu gostaria mais de ela Mesmo com a inconveniência A atmosfera, você sabe? Sobre meus problemas Você disse que conhece alguém que pode me ajudar com meus problemas E as visões estão ficando mais difíceis Aquele vivido de sonhos não é incomum aqui em Oakmont Mas, por chance, o homem que eu falei de, Robert Throgmorton Já está no porto Ele dedicou muito tempo e esforço para investigar esse assunto Alas, eu acho que ele tem uma coisa mais pressionante em suas mãos Onde está Robert Throgmorton? Como eu posso encontrar, Sr. Throgmorton? Não se preocupe, você não pode perder ele O Throgmorton tende a... ...standar... ...como o público Isso é um... ...segente de olho Obrigado, Sr. Reed Uma desculpa é uma desculpa para um abandonar um estilo Eu entendo que você é um grande fã do Yellow Bem, eu tenho uma particular dificuldade para isso Fala-se uma... ...persona Essa conversa aqui deve ter muito mais resposta do que nós imaginamos Preciso de algum lugar para ficar Eu tenho um lugar para colocar minha cabeça enquanto eu estou aqui Algumas recomendações? Não, não Eu já peguei o nesto para você Há um lugar em seu nome no Hotel Devil's Reef Isso é o nome... ...carmante Não julgue um livro por sua cobre, Sr. Reed O que você faz aqui? Como você faz aqui? Eu hosto um clube de filosofia Para a inteligência de igualmente Seguindo sede de pensamento Como os maus trazem a uma flama Oatmot realmente tem muito mercado para filosofia esses dias Não há consciência sem dor, Sr. Reed Não há melhor momento para a claridade do que os tempos apache O que é o melhor lugar para chegar ao Oatmot Eu gostaria de colocar minhas coisas no hotel Muitos locais vão por foot Ou por boat Eu tenho o outro Eu tenho o outro O outro O outro O outro Você é muito bom, Johanna Você pode me dirigir para o Oatmotivo Devil's Reef? Take essa maté Eu tenho marcado o hotel E alguns outros lugares Um lugar Um lugar Um lugar Como o que? Você é um olho privado, não? Bem Bem Lugares dos quais você vai precisar para obter a verdade Esse cara aí, estranho, hein? Ninguém vai a levar você pela mão Então Você melhor saber de onde vc Em procurar seu Ah É isso que eu acho Eu acho Obrigado por me ajudar Galera, jogos do HP Lovecraft é isso, mano. Tem muito diálogo, tá? Principalmente quando o game ele é muito focado em investigação. Não se preocupe sobre isso. Eu sou o tipo de homem que você encontra. Olha só, mano. Esse cara é ousado, hein, babé? Mapa. Os nomes das ruas e distritos são mostrados no mapa desde o início. A maioria dos pontos de referência e interesse precisa ser descoberto. Tá ali os ícones ali com a descrição de cada um. Encontre Robert Storgman. Belezinha, vamos lá então, galera. Saca a pistola que já descia a bala nos caras, imagina. Vixe, ele deve ser esse cara aí. Eu não me importo sobre suas desculpas. Ninguém vai deixar o porto até que meu filho tenha encontrado, e isso é o final. Desculpe, você é Robert Storgmorton? Eu sou, mas não me interesse. O que houve com o seu filho, o que você sabe sobre as visões? Tá, vamos ver sobre as visões dele primeiro. Eu acho que você é um homem para falar sobre as visões, as ocorrências de esteria. Eu estou tentando chegar ao fundo dele mesmo. Um novo homem com outro problema. Hum. Sim, eu sei o que você fala. Posso te perguntar algumas perguntas? Como você pode... Meu filho Albert está morto, e ninguém aqui em cima da cidade, e ninguém aqui em cima da cidade, mas sim, vamos conversar sobre os seus sonhos. Hum. 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 Se eu puder perguntar, o que aconteceu com o seu filho? Por que você importa? O que é o seu ângulo, outsider? Bem, como eu disse, eu sou um P.I. A encontrar pessoas é meio que minha especialidade. É isso? Bem, Albert foi parte da uma expediência de profundidade. E você não acredita? É uma malarquia completa. Eu conheço meu Albert. Eu o criou forte e inteligente. O melhor do seu tipo. Não poderia ser ele. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. Hum. Quem é o povo de Innsmouth? Please forgive the question, but... I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain soul in the family, which has blessed all our offspring with ease. These exquisite features. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damn city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So, they're just refugees? Hum. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us. The Throgmorton family. We are the pillar of this community. Not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big sticking pile of trouble. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? The Moth is not exactly friendly to new arrivals. And let's just say, I tend to see things that others miss. And anyway, what do you got to do it? It sounds like you could use it for me. Farrah, you have a point, newcomer. Sorry, did you just say Farrah? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Tim, you didn't listen to at all? Well, these fishermen supposed to be called. But when I arrived, there was no sign of my son. But it's clear that something suspicious happened in the house. I said just to stop. Where is the house where this all happened? If a case said that I thought you were a private guy, you were standing like... You mentioned a lifeboat. Yes. A esquerda. Then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throden. Find my son newcomer and be quick about it. Exigente ele, né? As evidências contém informações cruciais sobre o que fazer e pra onde ir em seguida. Tá, beleza. Bom. Vamos dar uma... Explorada, né? Bora fazer nosso trabalho. Deixa eu só ver como é que é aqui, ó. Esse menu eu não vi ainda. Explorada, história. Foto de um troféu, gente. Troféu com peixe estranho e parece muito realista. Uff. Tá. Livro de casos, uma recepção um pouco calorosa. Chave do quarto do hotel. Encontre Robert Throgmont. Robert? Não é Albert. Tá, beleza. Palácio da Mente. A contenda de troféu. A contenda de troféu. A contenda de troféu. A contenda de troféu. O povo de esmão vive em contenda. Beleza. Habilidades. Tá. Aqui a gente tem algumas habilidades que conforme a gente vai resolvendo casos, né? E fazendo as paradas avançando no game, a gente consegue liberar pontos específicos aqui pra usar onde a gente quiser. Aqui usando a profissão de combate, vigor e mente. Muito bom, né, velho? Da hora. O mapa, ó. Muito bem detalhado também. Muito bacana, velho. Velho bosque, advento, as conchas, porto da salvação. A gente, então, tá na baia do refúgio soturno. Barco Caronte. É onde, eu acredito que o Robert acabou de falar pra nós, né? O Throgmont. Tá, vamos ver se a gente coleta mais algumas evidências. Eu não sei se na verdade vai ter algum ícone dizendo pra gente onde a gente consegue ou não ter acesso. Cara, olha isso, que bizarro. Será que... Deixa eu ver. As fotos que a gente consegue É, fotos específicas. Não anota todas, né, que que a gente tira. Isso bem também que é lógico, né? Imagina sair fazendo um pulpitre. Ixi, mano. Hum. Vamos ver o que você encontra, newcomer. Vamos ver o que você encontra, newcomer. Olá. Ei. Você pode me ouvir? Ah. Oh, minha cabeça. É, tá bom. Eu sou Charles Reed, private eye. Mr. Throgmont hired me to find his... Oh, oh, ok. O que você quer? Eu quero saber o que aconteceu aqui. Every detail. Detalhadamente. Eu lembro muito. Eu, Paul, e Louis. Nós estávamos aqui. Essa é a nossa casa. Barry estava fora. Ele não dá vida. E aí, ele voltou, carregando o filho de Throgmorton. Ele estava inconsciente. Baremente respirando. Barry left again para chamar o Sr. Robert. Então o que? Nós colocamos o cara na sala de Louis. Ele começou a fazer esses escondimentos. E... Ok. Minha cabeça começou a bruxar. E ele se acordou. E... Depois disso, eu não me lembro de nada. É apenas... sonhos. Drown streets... Hmm. Isso parece familiar. O Chulho na parada. Diga-me sobre você. O nome é Will. Will Hammett. Eu sou pescador. Todos nós. Nós vivemos aqui juntos. Nós mudamos aqui depois da flora. Eu trabalhei na rua, mas a rua não está caindo. Então... Eu comecei a pescar. O que é esse Kê que você continua a mencionar? Outra, eu mostro um respeito. O Kê é nosso Senhor. Nossa luz e nosso amor. Onde estão todos os outros caras? Ah... Esse é o Paul lá no chão. Comecei com ele. O Kê é o deus deles, né, mano? O Lachy Rascal ganhou tudo. E eu não tenho ideia de onde o Lua ou o sonho do Throgmorton chegou a... O que houve com o Paul? O Kê tem a piedade da alma dele. Pode ter sido eu? Eu matei o Paul? O Kê eu matei ele? Ixi, mano. A polícia vai parar de qualquer pessoa de entrar ou sair daqui. Então eu sugiro que você tenta ter um pouco de restante. Eu tenho medo de que eu não me... Ixi, mano. Nova pista do Palácio da Mente. Nova pista do Palácio da Mente. O testemunho de Will Howland. Há uma briga aqui, mas alguém tentou fugir. Cara, que da hora, velho. Vamos investigar esses outros cômodos aqui. Se bem que tem um corpo ali, já vamos... Eu acho que é o corpo do cara, né não? Eu não consigo reconhecer o cara do pobre cara. Ele estava batendo em uma púlpia. Caramba, como é que faz, mano, pra... Tá vendo? A tela estremecendo em volta, mano. E quando acontece isso, fala pra gente usar aquela parada, velho. Eu não consigo reconhecer o cara do pobre cara. Ele estava batendo em uma púlpia. Essas visões aí, tem um botão, parece... Específico que a gente aperta pra usar. Mas eu acho que a gente não tem o item que usa ainda. Chuchu. Chucato de metal. Beleza. Eu vou ver o que a gente pegou aqui, é uma recepção calorosa. O pedido de Robert, o testemunho de Will Hammond. Eu quero que encontre seu filho Albert, que desapareceu no mundo, tá? Beleza. Eu sou surpreso que eles não têm o português de alguém aqui. Cinco cartões short of a full house. Que louco, mano. Olho da mente. Aperte pra ativar. Ah... Que legal. Eu sou surpreso que ele não tem o português. Eu sou surpreso que ele não tem o português de alguém. Aperte para mais informações, a retrocombinação permite entender eventos que aconteceram no passado, inspecione evidências suficientes na cena e você terá uma visão, entre nela e encontre todas as cenas críticas, marque as cenas em ordem cronológica para obter novas evidências. Take this, ape face. Yeah, run! Caramba, velho. Saíram pra cá, será? Ah, aqui vai ser a última. Ah, ah! O que está acontecendo? Ok, vamos ver o que temos aqui. Take this, ape face. Não, aqui é um. O que aconteceu? Take this, ape-se. Yeah! Run! Yeah! Run! Quando Albert Throckmorton acordou, ele não era ele. Ele atacou os pesquisadores e sua hysteria spread to them. Quando ele se amou, ele fugiu. Nossa, que jogo complexo, velho. Palácio da Mente. Albert atacou os pescadores. Albert fugiu quando ficou ferido. É, Albert fugiu, né, mano? Se bem que é a primeira, então. É... A contenda. O surto psicótico. Tá faltando um pescador. Tá faltando um pescador. Há... 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 Conseguimos uma já. A contenda de... De... De Tormund. O surto psicótico repentino. Há... 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 Conseguimos combinar outro. Que da hora, hein, velho. Muito da hora. Peraí, vamo lá que tem mais. A contenda de Tormund. Sentimento anti-Tormund. Anti-Tormund. Morton. Por serem de... Innsmouth. Lewis e seu povo sofreram nas mãos de Tormund. Isso seria o motivo para exodir. Caramba, velho. Ó, ele tá faltando pescar. Albert fugiu quando ele ficou ferido. Eu consigo seguir o rastro de Albert. Albert e um dos pescadores fugiram do local após uma briga na casa. Posso rastreá-los usando o meu sentido sobrenatural. Hum... Que da hora, hein, mano. Tá. Beleza, fizemos combinações aqui que deram certo. Eu consigo seguir o rastro. Hum... Posso rastreá-los usando o meu sentido sobrenatural. Aperte para mais informações. O olho da mente pode revelar pressagens que orientam seu caminho. Siga-os para encontrar novas evidências. Tem uma defeito, mas alguém tentou fugir. Ah lá Eles fugiram pra cá Cara, que bizarro, hein Opa Ele correu de novo, será? Nossa, que louco Ixi, as visão retardada Caramba, velho Que louco Armazém Nós descobrimos uma nova localização Tem sangue ali, mano Opa, bilhete manchado de sangue Leva-se por favor, me dê mais uma semana Eu sei que eu tô te devendo Mas eu tô até no pescoço Como todo o resto por aqui Mal tenho como manter o bar funcionando Com toda a confusão no porto Mas não se preocupe Eu fiz um acordo com certa pessoa E devo ter um suprimento constante em breve Só mais uma semana E eu te pago o dobro do que eu te devo Peter Quem é Peter, o pescador? Bom, acho que agora aqui As visão doida que assola ele, mano Acho que aquele abainha azul do lado ali É a insanidade dele Pólvora e álcool Tá, a gente descobriu um armazém aqui Pelo que parece, esse Peter Tá relacionado Albert e uns pescadores fugiram da casa O sangue é frio Quem é que se pergunte Não poderia ter ido longe A porta não se pergunte A porta não se pergunte Vamo lá Caralho Esse é o Peter Esse é o Peter Nova pista do Palácio da Mente Nova pista Albert foi assassinado, mano Caramba, velho É o filho do... Achamos o cara, fi Mataram o filho dele, mano Então, pelo que parece Esse aqui não é o tal Peter Que a gente viu ali Que eu acho que Acredito eu que seja o pescador, né não? Indícios que talvez esse Peter Matou O Albert Tá, vamos fazer o seguinte A gente pegou algumas Coletou algumas Algumas pistas Albert foi assassinado Albert fugiu quando ficou ferido Lewis deixou a cena do crime É, não dá certo Não, então é aqui, ó Albert fugiu quando ficou ferido E Lewis perseguiu Albert Lewis pode ter desejado matar Albert Por ele ser um Thorgmonter Nossa, mano Eu não sei falar isso aqui Em vez de apenas expulsar O nome desses Sobrenome dessas famílias aí Do louco Pronúncia difícil Tá, vamos dar uma olhada Albert foi assassinado O dono do bar está O dono do bar está em dívida Com o Lewis deixou a cena do crime Lewis de Innsmouth O pescador que matou Albert Strogmorton Pode estar escondido No bar do porto De Oakmont Quem é Peter, então, mano Albert foi assassinado Tá, Lewis pode estar no bar Tá bom Vamos lá do bar, então, né, jovens Vamos ver se a gente acha Alguns itens aqui Vocês viram que bicho Mó estranho, mano Tipo aqueles bichos do Prey Aqui eu dei uma olhada já Vamos ver no andar de cima Ah, não Aqui a porta estava trancada, né Tá, vamos sair por aqui de novo E vamos lá no bar O que o Johansson lá falou Pra gente onde que era o bar, né Não Mas, peraí Tem mais pista aqui pra gente achar Tem mais pista, galera Tá falando que tem mais pista aqui, hein Vamos dar uma olhada Vamos usar essa visão lá embaixo A gente pode ver como é que ele pendurou O garotinho aqui Será que não dá pra ver? Bom Pelo que parece, não Vamos tirar uma fotinha desse bichinho aqui Bizarro Ah, mano Dá pra gente usar Essas especialidades dele Mas aí vai cair na insanidade dele ali A gente não pode usar por muito tempo Tem que esperar carregar Senão O negócio fica bizarro Tá, vamos lá no bar, né Depois a gente dá uma explorada por aqui Vamos dar uma olhada aqui no Uma picha Casa dos Piscadores Armazém Que é o que a gente descobriu O barco O barco As colônicas de óculos Departamento de polícia Hospital Prefeitura Biblioteca Nossa Acho que a gente vai ter que descobrir Onde está esse bar, hein Hotel Recife do Diabo Casa dos Pescadores Barco Caronte Tá, vamos dar uma explorada Pra ver se a gente descobre Onde está Vamos ver se a gente age Esse maledeto Desse bar, né Ali tem uma placa Do bar Bar debaixo da quilha Ah, o bar ali, ó Ah Não lê, molecote Tá vendo Bar debaixo da quilha Achamos Vai ter cheio Cheio de investigação Uma munição Que da hora, velho Estou alerta Monstros Lurcam Undergrind Eles estão Em todo lugar Bem-vindo A Leroy A Leroy Eu estou procurando um homem Por nome Lewis Flynn Algum chance Ele está aqui? Sim Mesmo se eu conheces Eu não RAD Tenukas A Leroy A Leroy Vamos lá Ele tá lá em cima, aqui tá a chave Preciso me prometer que vai lidar com ele de uma vez por todas Mas nada de tiros aqui dentro, entendeu? Achamos o cara, velho E aí é o seu bom dia para o dia Eu vi algumas criaturas desentendentes Então você conhece um beijo, Nookuma Eles chegaram na fluta Se sangra dá pra matar, mantém a sua arma posta Se quiser afogar as memórias eu vendo a cura perfeita aqui Mais vale o covarde-vivo do que um herói morto A menos que você seja o forasteiro Hum, chave do barman Que maravilha, vamo lá, velho O que é isso? Pegue eles! Ah, ele deve estar aqui dentro Ei, quem é você? O que você está fazendo? Charles Reed, private investigator Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert So, I think you know why I'm here Throg? That darn bartender It was all that crazy ape's fault You hear me? Calm down I only want to speak, for now But no, if you reach for your gun You'll hit the floor faster than you can say poetic justice I've got nothing to hide How did you say it happened? Start at the beginning What happened? We We were in our house Me, Paul and Will Barry gone to the sea Though I told them that it would only bring bad luck Come on, Lewis Focus Certo. Bem, Barry tirou aquele diabo do diabo para a nossa casa. Ele estava braguando sobre o quanto o Sr. Throg Morton ia dar. Mas aquele diabo, ele estava fora de caldo. Então, acordou em um instante e começou a gritar e atacar a nós. Depois disso, eu não me lembro de uma coisa. Você tirou para matar, sem avisos, sem segundas chances. Você perseguiu o Albert mesmo depois que ele fugiu. Por que? Não consigo lembrar. Quando ele se acordou, era como uma mistura de sangue descendo sobre mim. O primeiro que eu lembro, eu, me abençoado em sangue. Eu não tinha ideia do que aconteceu, mas eu suspeito que tinha algo a ver com aquele diabo. Acabou. Por que você é assim? Suas ações pareciam deliberadas. Por que vocês odeiam o Strog Morton? Eu entendo que há um pouco de confusão entre os Innsmouthers e os Throg Mortons. Você quer me encerrar? Esses apes nos amam, desde o momento em que chegamos em Oakmont. Nosso casa foi destruído. Nós apenas precisamos de um lugar para ficar. E então? Nós tivemos que lutar por cada pedaço de carne. E esses Throg Mortons no seu alto castelo só fez a nossa vida mais difícil. Sempre conspiremos por trás de nossas costas. Sempre colocando pessoas contra nós. Eu gostaria de ver eles sofrerem como nós sofrávamos. Que tipo de... Por que você... Sua face... É, uh... Oh, então você está aqui para me atacar só porque parece diferente para você? Você vai me espirar e me espirar contra seus amigos? O que é novo? Não, não, estou desculpado. Eu... Eu não sabia como perguntar. Eu apenas... Eu nunca conheci alguém como você antes. Eu não quero dizer nenhuma ofensa. Temos orgulho de seguir os sonhos. Tá, botando o assunto, as suas ações pareciam... Que grande família é essa? Eu mencionei uma grande família. O que você quer dizer? Hum. Então você é um novo cobre, hein? Explica muito. Sim, um novo cobre com uma arma. Respira a pergunta. Ok. As pessoas aqui estão loucas sobre as linhas de sangue, tradição e reputação. O headhunter de Oakmont é chamada as grandes famílias. Há os carpenters que controlam a maioria das cidades do mundo. Os Blackwoods que compartilham a família com os Innsmouthers através da família de margem. E, deixa eu pensar, os Throgmortens. Os Throgmortens. Os Throgmortens. Agora que a maioria das cidades do Blackwoods estão desculpadas, não há ninguém mais para proteger a família de Innsmouthers. Eu acho que eu tenho tudo o que eu preciso. Por favor, Sr. Reed. Não diga o Throgmortens sobre mim. Eu sei que eu não estou em posicionada para perguntar. Eu não queria fazer o que é que eu fiz. Honestamente. Eu tenho uma família. Sem mim eles vão se morrer. Eu não vejo ninguém. Não, eu não sou corrupto não. Eu acho que você é a primeira pessoa para me oferecer uma citação. Por favor, Sr. Reed. Não tentem minha paciência mais longe, Sr. Flynn. Todas as evidências coletadas. Tentou subornar, hein? Palácio da Mente. Acho que a gente pegou uma evidência crucial, né? Vamos para o Palácio da Mente. Complementou. Lewis estava ciente do que estava fazendo durante a briga com Albert Strogmorton. Caramba. Ah, tá. Agora a gente tem que selecionar a parada. Ah, lá que da hora, velho. Ali finaliza as evidências que a gente pegou. Com influência psíquica ou não, Lewis estava afim de assassinar Albert Strogmorton. Ele tinha um motivo também. O ódio mútuo entre o povo de Ismoth e o Strogmorton. Preciso dizer a Robert Strogmorton a verdade e levar o assassino à justiça. É. A gente tem que fazer isso. Deliberadamente, mano. Vamos lá conversar com o cara, né não? E falar quem é que foi que... O problema é que, né? Pode acontecer mais assassinatos, mas... A gente juntou as provas e a gente viu realmente que... Ih, cadê o cara, mano? Ele estava aqui, velho. Vou perguntar para os caras aqui. O porto está fechado por ordem de Robert Strogmorton. Volte. Não, mas eu não quero passar. Malditos. Quando será que eles foram? Tá, vamos tirar essa evidência. Ela está ativa e está... Atrapalhando a parada aqui. Vamos entrar no bar ali. Bom, galera. Ah... Será que dá pra gente prender ele ali já? Que esse maluco fica assurdo. Que maluco vai matar ele? Por favor, eu te contei a verdade. Eu sinto. Ah... Ah... Bom, galera. Seguinte. Eu acho que é uma boa hora da gente encerrar esse episódio por aqui. Tá? A gente conseguiu bastante coisa. Mas o... O Robert Strogmorton. Ele sumiu, velho. Ele não está ali com os capangas dele mais. A gente vai ter que achar o cara. Eu espero que vocês tenham gostado dessa... Desse início de gameplay. É da hora pra caralho. Eu gosto muito de jogos de investigação, assim. Tem muito diálogo pra quem não gosta de muito diálogo. Não vai curtir tanto o game, tá? Jogabilidade tá muito... Assim, tá fluida, tá legal. Nada, né? Tão diferente daquilo que a gente vê nos trabalhos do HP Lovecraft. Mas tá muito da hora. Lembrando que o game já está disponível pra compra. Beleza? E se vocês quiserem adquirir, galera. É só vir no link aqui na descrição. Na Play Shop Games, tá? Que vocês podem adquirir por lá também. Que da hora, mano. Enfim. Vamos ver se a gente acha o jovenzito, né? Aí eu trago pra vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. Obrigado.